O meu ganza faz tica-tica-bum-tica Pra eu cantar o tica-tica-bum-tica Com a canção do tica-tica-bum-tica Meu coração faz tica-tica-bum-tica E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjeira também numa batucada Tica-tica-bum, tica-tica-tica-bum Tica-tica-bum, tica-tica-tica-bum É brasileiro tica-tica-bum-tica Com o pandeiro fazendo tica-bum-tica E para terminar o tica-tica-bum Vocês devem cantar o tica-tica-bum Tica-tica-bum, tica-tica-bum, tica-tica-bum-tica Tica-tica-bum, 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 tica-tica-bum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL